Já chegou até Itajaí, viu? Ontem à noite na Câmara de Vereadores aqui de Itajaí foi protocolado um projeto de lei, de emenda à Lei Orgânica Municipal para que o vereador eleito em Itajaí também seja proibido de assumir cargos no Executivo Municipal. Uma proposta bem semelhante àquelas que a gente acabou de ver na reportagem. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Patrícia Silveira, ela quem tem essas informações, porque pelo que o repórter Jonas Augusto falou na reportagem, o presidente da Câmara aqui de Itajaí disse que não tinha esse assunto aqui na Câmara, né Patrícia? Mas pelo visto, já chegou lá. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. É, apesar do presidente da Câmara de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti, considerar que esse assunto é inconstitucional, que seja discutido em âmbito municipal, foi apresentado então ontem na Câmara aqui da cidade uma proposta para alterar a lei orgânica e proibir que a partir do ano que vem, o vereador que foi eleito nesse ano, quando assumir, não pode mais deixar o cargo para ser secretário municipal. Se assumir cargo de secretário, não pode mais voltar para a Câmara. Ele tem que abrir mão do cargo para o qual foi eleito no legislativo. Essa proposta então foi apresentada pela vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB, e ela argumentou no plenário que isso fere a isenção do poder, porque o vereador é eleito para fiscalizar o executivo. E se ele fizer parte desse governo, assumir uma secretaria e depois voltar para o legislativo, ele perde essa isenção. Ele não teria condições de fiscalizar um governo do qual ele mesmo fez parte, né? Só que isso é muito polêmico. Ela considera assim, o presidente da casa não considera, e nem o prefeito eleito de Itajaí, Volney Morastoni. Aliás, ele seria o principal afetado por essa decisão se for aprovada na Câmara de Vereadores. Para ser aprovada, essa proposta, ela precisa ainda da assinatura de dois terços dos vereadores, depois vai passar pelas comissões e aí então que ela vai para o plenário. Se for votada então, vale a partir de 2017. Eu conversei hoje de manhã com o prefeito eleito, Volney Morastoni, ele disse que não concorda com essa alteração na lei orgânica. Ele disse, inclusive, que não planeja colocar o filho dele, Tiago Morastoni, como secretário, mas não quer que isso seja proibido. Ou seja, caso ele queira colocar o filho como secretário, ele vê que não tem problemas. Isso não interfere no andamento da casa e nem no andamento do governo, né? Então, nós vamos assistir agora qual é a opinião do prefeito eleito, que seria o principal afetado por essa mudança. Vamos ver a entrevista. Às vezes tu pode ter um quadro importantíssimo no legislativo, com uma competência técnica, você deixa de aproveitar numa... Por quê? Porque tem os suplentes que assumem também. Tem problema dos suplentes assumirem, de ter um rodismo. Não tem problema. Toda história, no mundo todo, é assim. Sabe? Então, não sei. Daqui a pouco é mais um mudismo de querer criminalizar a política. A política virou uma coisa, sabe, criminosa. Porque qualquer coisa está errada, não é assim. A política tem que ser feita de forma honesta, voltada para o bem comum. Se um vereador está exercendo um cargo no executivo, é lógico, ele é governo. Naquele momento que ele está ali, ele não é vereador. Quando ele sai dali, ele passa a ser legislativo. Ele é legislativo e tem que ter independência. Ele é legislativo e tem que ter independência.